O SENHOR esteja conosco, e o Senhor está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Eu devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário. Eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Que as palavras do Senhor do Evangelho prejeem os nossos pecados. Amém. Cariçam os irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que, também aqueles que nos acompanham, ao vivo, pela transmissão da internet, na igreja, na mídia, eu tenho certeza de que, assim como eu, cada um de vocês, se assustaram com esse Evangelho que acabaram de ouvir. que contradição parece esse Evangelho. Jesus chama os seus discípulos, e diz assim, olha, eu vim lançar fogo sobre a terra, eu devo receber um batismo, estou ansioso para que isso aconteça. até aí, nada de novidade. Daqui para frente, já começa uma pulga atrás da nossa orelha, com esta fala de Jesus. Olha o que Jesus disse, vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Vocês estão muito enganados, pelo contrário, eu vim trazer divisão. Por que Jesus fala desta divisão? Mas a gente não se entender. Além de dizer que Ele vim trazer divisão, Ele ainda diz aonde vai acontecer a divisão. e Jesus é muito claro, Ele diz que a divisão acontece na família, e usa como exemplo, uma família de cinco pessoas. Ele diz assim, olha, daqui em diante, uma família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra as duas, e as duas contra três. O pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a mãe, e a dora contra a sogra. o que que é curioso, é que isto não é novidade para nós, é exatamente isto que acontece na nossa vida, e dentro das nossas casas, e nas nossas famílias, dizem que triste isto, mas esta divisão, é causada por Jesus? Sim, porque a presença de Jesus, causa em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, uma revolução, que revolução, a presença de Jesus causa? A presença de Jesus, em qualquer circunstância, ou em qualquer ambiente, causa uma revolução, por quê? Porque a sua presença, é uma presença, que provoca em nós, uma decisão, é por isso, que a primeira leitura, da carta, aos Efésios, Paulo, vai dizer a sua comunidade, mais do que dizer, vai desejar a sua comunidade, a sua família, que cada um de vocês, que cada um de nós, possamos receber, de Deus, do Pai, a riqueza, da sua glória, para sermos, roubos, vestidos, por seu Espírito, quanto ao homem, que ele ouve, Paulo, vai usar a palavra, robusta, nós precisamos, ser, roubos, tecidos, pelo Espírito, de Deus, no que diz respeito, ao homem interior, o que causa, a divisão, entre um e o outro, entre os amigos, entre os colegas, entre a comunidade, entre a família, e a falta, é a falta, de sermos, roubos, decidos, do Espírito, de Deus, Jesus, chega no ambiente, e a presença, de Jesus, naquele ambiente, provoca, cobrindo, uma decisão, nossa, porquê? Porque junto, com a presença, de Jesus, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, vem também, o quê? A outra inação, vem a proposta, cristã, vem a proposta, evangélica, qual é a proposta, cristã? Qual é a proposta, evangélica? Qual é a proposta, de Jesus, que todos nós, nos amemos, que todos nós, nos amazemos, que todos nós, nos perdoemos, ou perdoamos, o que não acontece, na realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porquê? Porque entre o pai, e o filho, a mãe, e a filha, a mãe, e a sogra, o irmão, e a irmã, o amigo, e a amiga, sempre tem mim, que não dá o braço, a torcer, e Jesus, já sabia disso, então ele sabe, ele conhece, cada um de nós, ele sabe, que sempre tem mim, que não dá o braço, a torcer, e esse que não dá o braço, a torcer, quem é? aquele e aquela, que não está robusto, ou seja, cheio do Espírito Santo, no seu interior, no seu homem interior, a palavra de Deus, vai falar do homem interior, porquê? Porque para Deus, não importa o homem exterior, Deus não está preocupado, com o nosso esquema, Deus não está preocupado, com o nosso dinheiro, com o nosso sucesso, com o nosso poder, com as nossas vaidades, porquê? porque o externo para Deus, não importa, a palavra é bem clara, tomara que vocês, sejam robustos, cheios do Espírito Santo, quanto ao homem interior, ou seja, quanto ao coração, porque é isso, que faz a diferença, na nossa vida, que pega, que muitos de nós, que pega, que nas nossas famílias, que pega, que na nossa igreja, que pega, que no nosso rolo de amigos, ainda existem homens e mulheres, que não são robustos do Espírito Santo, são robustos de poder, são robustos de beleza, de joia, de dinheiro, de fama, de sucesso, assim como eu, que sou o primeiro que fala, mas não somos robustos de Deus, se nós não mudarmos nossa maneira de pensar, vamos viver uma vida de eterno sofrimento, vamos viver uma vida de eterna destruição, vamos viver uma vida de eterno orgulho, de eterna maidade, de eterna ignorância, que faz com o que cada um de nós, fiquemos doentes, não só da alma, mas também do corpo, há muitos anos atrás, eu conversava com uma equipe de médicos, que me disse o seguinte, padre, 99,9% das nossas doenças, são doenças psicológicas, psicossomáticas, 99,9%, isso significa, que só 1% das nossas doenças, são doenças, grônicas, ou seja, 99% das nossas doenças, são causadas por quê? Por causa da nossa ignorância, da nossa maidade, da nossa angústia, da nossa falta de caridade, de perdão, e assim, sucessivamente, eu passei por isso recentemente, quando estava em Brasília, e nos dias, logo que deixei a paróquia, vivi momentos, muito conturbados, da minha vida, meu Deus, tinha uma nova escola, do que não curava, eu fiz, não sei quantas, hiposcopias, eu fiz, não sei quantos, exames, e todos os exames, não dava nada, mas toda noite, eu já não dormia, com dor no estômago, uma vez, no Hotel São Peter, eu abracei, no vaso sanitário, de tanta dor no estômago, e eu falei, vou morrer aqui agora, como foi difícil, tratar daquela doença, que não tinha nada, nada a ver, com aquela doença crônica, era o quê? O nervoso, a reva, a angústia, o sofrimento, as dúvidas, a decepção, depois de muito tempo, fui curado, como é que eu fui curado? quando eu fui me tornando um homem robusto do Espírito Santo, quando eu fui deixando o meu esterno atrás, e colocando o meu homem interior, como prioridade, como meta, como essência da minha vida, de repente, sumiu, acabou todos os remédios, aliás, você vai do médico, ele te dá o remédio, e você toma e fica pior do que você foi, porque na verdade, aquele remédio, não vai resolver o problema, a sua dor no estômago, o problema, que você precisa resolver, para curar a dor no seu estômago, está aqui, e aqui, o coração, enquanto a gente não resolve, o nosso coração, ou seja, o nosso homem interior, a nossa vida externa, é um fracasso, caiu o cabelo, uns se engordam demais, outros se emagrecem demais, uma outra etapa da minha vida em Brasília, era insônia, meu Deus, que coisa horrível, as pessoas que iam falar comigo, eu lembro que uma vez, a Inês, veio conversar comigo, sobre, para de ter um insônio, eu não consigo dormir, aí eu rezei por ela, depois ela veio falar comigo, para de um insônio, eu não consigo dormir, a terceira vez, a gente vai tomar um serviço, vai trabalhar, até se está precisando, que é uma pessoa, eu fico o dia inteiro à toa, a noite, não vai dormir, e eu pensei, deve ser uma escura, até o dia que bateu a insônia em mim, e eu ouvi que não existia a prescura, porque eu também experimentei, a maldita insônia, que me tirou noites e noites de sonho, que me fez amanhecer, muitos dias, e muitas noites de pará, agora recentemente, há dois meses, apareceu em mim, uma coceira, que começou de leve, a coceira começou na canela da perna direita, e coçava, e coçava, estou com sábio, não é possível, só que a coceira, só vinha à noite, há daqui a pouco, a coceira veio com a perna esquerda, na canela, foi subindo, para a coxa esquerda, para a coxa direita, depois da coceira, veio na batata da perna, e depois na perna, e toda noite, antes de dormir, eu me coçava inteiro, coçava, coçava, porque a minha perna, toda ficava vermelha, e só à noite, quando eu chegava para casa, eu tomava banho, e quando eu terminava, eu chamava e ia para o hotel, eu cheguei a ir para o Brasil, com o Dr. Fernando, fiz exame de sangue, paguei três mil, e a mãe acertava, de exame de sangue, foram dois meses, de uma coceira, que eu não desejo, para mim, nem o pior inimigo, nem, não desejo que essa coceira, dê na língua das pofoqueiras, que é ruim demais, horrível, vi aqui em Mojir, fui em dois médicos, e nada de saracoceira, eu mesmo, que algo mediquei, junto ao Jogito, trabalhando, usando a travassa, e a pica injeção, como ninguém, tomei esse tonelinho, três doses, tomei de grosso, e o senhor vai no seu crente, cinco ou seis injeções, e nada de saracoceira, e o Jogito dizendo, isso daí, é problema na sua cabeça, é a sua preocupação, a sua angústia, a sua decepção, até que um dia, eu entendi que foi isso mesmo, e daí um dia, de madrugada, eu cocei o corpo todo, e depois que já não tinha mais a mão de coçar, eu me prostrei, de joelhos, no meu quarto, e falei, hoje, eu vou acabar com essa poceira, e eu disse, Jesus, eu renuncio, a partir de hoje, toda esta poceira, está no meu corpo, que não é a obra do diabo, que não é uma turma, que não é feitiço, mas que é um problema, que está dentro do meu coração, e aí eu mesmo fui conduzindo uma oração de cura, e de libertação para mim mesmo, o que eu sempre fiz para vocês, e para os outros, é porque é a primeira vez que fiz por mim, falei, Jesus, vai me curando, vai me transformando, vai tirando do meu coração, toda essa raiva, todo esse ódio, todo esse deceitimento, toda essa decepção, e vai caindo por dentro de Jesus, tudo aquilo que está aqui, alojado sobre a minha boca, e daí eu fiz a minha oração, de cura, de libertação, rezei, orei, chorei, proclamei a cura do milagre, peguei todos os remédios, cheguei no lixo, e disse para os remédios, larga o lixo de você, com toda essa enfermidade, e no nome de Jesus Cristo, eu nunca mais tive essa conceira, por quê? Porque a conceira, era algo que estava no coração, quantos de nós, que temos tantas conceiras, dentro do nosso coração, nós sabemos qual é a causa, da nossa doença, seja no corpo, da alma, mas a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ignorância, não permite, que a gente faça o quê? A nossa auto-cura, a nossa oração própria, é bom que você peça para alguém lá, que maravilha, mas você também pode fazer isso, porque Jesus, me criou por ele, em tantos momentos, ele disse, pai, eu te louco, eu te agradeço, e ele fazia a oração, você pode fazer isso, eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso, nós podemos proclamar a nossa vida, a cura, o milagre, a libertação, nós podemos fazer, que a nossa vida seja diferente, mas, como eu digo sempre, a decisão é tua, é nossa, é minha, sou eu que decido, eu decidi, depois de dois meses, de coceira, que daquele dia em diante, daquela madrugada em diante, eu não podia mais me coçar, mas para que esta coceira fosse curada, era preciso ir na causa da coceira, que era o coração, o coração deprimido, o coração aguardado, por problemas, que todos vocês têm e passam, com a família, com funcionários, com a igreja, com o povo, com o povo, problemas, que eu não preciso dizer para vocês, mas são, porque vocês todos passam pelos mesmos problemas que eu, só que, todos os problemas, têm solução, por quê? Ou a gente acredita, que Jesus Cristo pode fazer tudo, pode transformar, ou então, flambo é a nossa fé, vai dizer o apóstolo, Paulo, aqui o que determinadas irmãs dizem para vocês, é o seguinte, é preciso que esta mensagem de hoje, invada ele, dentro do nosso coração, provoca, e provoca, ou provoca em nós, uma decisão, a primeira decisão, que nós precisamos tomar na nossa vida, a primeira, única, e mais importante, como é a avaliação? Decidir ser feliz, é o que muitos de nós, ainda até hoje, não conseguimos decidir, eu acho incrível, quando alguém chega e diz assim, para eu decidir ser feliz, em outras palavras, o secretário aqui da paróquia, me disse isso aqui atrás, eu decidi, ser feliz, quando é que ele decidiu ser feliz? quando ele deixou o seminário, cumprimentei ele, falei, você mora aonde? eu sou, eu sou ex-seminarista, não é mais? não, ele decidiu ser feliz, ou seja, deixou o seminário, para ser feliz, por quê? adianta ficar no seminário, para ser um quarto triste, frustrado? não adianta, quando é que você decide ser feliz? quando você descobre a sua verdadeira vocação, qual é a sua verdadeira vocação? o sofrimento? até quando você vai ficar empurrando o seu casamento, para mostrar para os outros, que você é um casal lindo e maravilhoso, se você não se ama? acaba com o que está acabando com você, quando? decida ser feliz, eu decidi ser feliz, porque eu escolhi, o meu namorado, o meu namorado, eu seja louvado pela sua escolha, você é feliz assim, então seja feliz, mas seja feliz, por sua causa, não pela causa do outro, ou não por causa do outro, decida ser feliz, porque você tem o direito de ser feliz, nós temos o direito de ser feliz, nós temos a obrigação de vivermos a felicidade, como cristãos, nós somos obrigados a sermos, e a trabalhá-los, e a lutar-los pela nossa felicidade, é isso, que eu desejo para a minha vida, que eu desejo para a cada uma de vocês, houveram muitos momentos na minha vida, ao longo desses 12, 11 anos de padre, que eu fingia ser feliz, por causa do outro, ou por causa da luta, por causa do bispo, por causa do coronel, por causa do general, por causa dos paloquianos, até o dia, que eu estava muito bem com vocês, mas descobri que sem vocês, eu poderia estar melhor, e é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, estou dizendo isso no sentido de que, nós precisamos sempre buscar mais, não estacionar, não ficar na mesmice, não ficar naquele lugar, amado, só por causa do outro, só porque aquele ou aquela pensa, ou acha de você, não se preocupe com o que as pessoas pensam ao seu respeito, se preocupe com o que Deus pensa de você, não se preocupe com o que Deus pensa, eu decidi se atender o dia, que eu me conscientizei disso, não foi fácil, com essa decisão, foi demorado, foi doloroso, mas eu decidi, que a partir daquele momento na minha vida, nem ter, nem a Mirna, nem a amiga, nem a avó, nem a avó, nem a mãe, nem a irmã, nem meus primos, nem meus filhos, nem minha família, iriam tirar minha felicidade, nem fã, porquê? Porque a minha felicidade, não depende do outro, a sua felicidade, não depende do outro, depende de você, olha que música bonita, que eu gosto de cantar no jogo, cada um de nós, compõe a sua história, eu monto devagar, porque já tive pressa, em ambicisões, porque já chorei demais, cada um de nós, compõe a sua história, em cada ser, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, somos nós que escrevemos a história, da nossa felicidade, somos nós, o dia que você se conscientizar disso, aí você vai andar de cabeça erguida, você vai andar de cabeça erguida, sem se preocupar com o que o outro pensa, e deixou de pensar, eu vou fazer doze anos de padre, não tenho medo, nem vergonha, e nem estar preso com ninguém, sabe porquê? Porque aliás, me dá um livro aberto, na minha casa com vocês, ou sem vocês, fora da minha casa, com vocês, ou sem vocês, eu sou o padre Alexandre, que vocês conheceram, dez anos atrás, e não tenho medo, nem vergonha, de andar com uma constituta, com um gay, com um medico, com um pobre, e com um rico, com um milionário, porque o que os outros pensam de mim, não me interessa, o que interessa, é todas as noites, você poder chegar em casa, entrar no seu quarto, colocar a cabeça no seu travesseiro, e dormir, com a consciência tranquila, de que você não tem nada de errado, para ninguém, e muito menos para você, sabe porquê? Porque quando você faz, alguma coisa de errado, com o outro, você não está fazendo com o outro, você está fazendo com o seu, tem coisa pior nesta vida, do que você, magoar, ou ofender alguém, não tem, a pessoa que você magoou, e ofendeu, vai ficar triste, mas vai passar, porque tudo passa, mas aquele ou aquela que ofendeu, vai perder noites, e noites de sonho, porquê? Porque perde a paz, quem faz as coisas erradas, na vida, perde a paz, e quem perde a paz, perde o sorriso, perde a alegria, perde Jesus Cristo, perde os amigos, perde a família, perde a igreja, perde o marido, perde a mulher, perde o filho, perde a mãe, tudo porquê? Por causa da ignorância, por causa da nossa exterioridade, e não mais por causa da nossa interioridade, do nosso homem, ele não me diz a palavra, então o Evangelho de hoje, é bastante propício para todos nós, aqui eu termino, cuidado com o que vocês entendem, desse Evangelho, Jesus disse, numa família, de cinco pessoas, três ficarão divididas, contra duas, e duas contra três, o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra, tudo isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, mas pode deixar de acontecer, a partir do momento que você colocar Jesus Cristo, dentro da sua casa, da sua vida, da sua família, e dizer assim, diabo, aqui você não manda, quem manda é Jesus Cristo, e o dia que Jesus Cristo, começar a comandar a sua vida no irmão, sua vida vai ser diferente, você vai deixar de ser uma mulher frustrada, você vai deixar de ser um homem frustrado, e vai se tornar um homem, uma mulher realizada e realizada, assim como eu, e digo para vocês de boca chega, sou um homem, um padre totalmente realizado, porque eu tenho Jesus Cristo, e esse mesmo Jesus Cristo que eu tenho, que é a minha maior riqueza, eu também quero estar para vocês, em abundância, porque é isso que todos vocês merecem, da minha parte, o meu carinho, o meu respeito, e Jesus Cristo para abençoá-los, e que ainda ativite, livrando, e nos protegemos de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma, provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.